Música Fala queridos internautas, youtubers que me seguem por aqui, tudo bem, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um vestidor fotográfico masculino, porque não são só as garotinhas e as mulheres que gostam realmente de foto, mas também pra promover o trabalho, o lifestyle e o que realmente ama, né? Então hoje eu estou aqui com o Rex, vocês vão conhecê-lo daqui a pouco, vou deixar eles falarem um pouquinho. E eu vou gravar eles de drone, fazendo umas atividades, fazendo realmente um workout, que não é só tirar fotos, é fazer o que realmente está disposto a fazer. Então vamos conhecer nos próximos minutos e me fale qual parte que você mais gostou desse vídeo. Vamos lá! Hoje nós temos um dinossauro Rex, um dinossauro Rex, você sabe? Ele é esse cara. Se você quiser ser perdido, você pode mandar uma DM para ele, ele sabe o que faz. Como você está fazendo, certo? Eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, como todos estão fazendo, espero que todos estejam tenham uma ótima semana, galera. Faça bons escolhas! Faça bons escolhas! Faça bons escolhas! Se inscreva no canal Se inscreva no canal